Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu e hoje a gente vai fazer jogadores que foram, que estão no álbum da Copa, mas não foram convocados nas listas finais dos seus países. E só antes de começar, vou pedir por favor, já que se inscreve no canal se você tá aqui pela primeira vez, dá esse voto de confiança pra gente, eu garanto que você que tá aqui pela primeira vez, você vai curtir os outros vídeos, tem mais de 550 vídeos aí, eu garanto, tem um vídeo pra caramba, um monte de vídeos, vários assuntos, pode pesquisar aí que eu garanto que você vai curtir e deixa o seu like pra dar aquela força pra gente crescer no YouTube aqui, porque, ó, tá complicado. E antes de tudo, vou falar do que? Da melhor loja, Foot Fanatics, olha essa blusa, mano, olha essa blusa, ó, não, dá uma olhada, vou até levantar, olha essa blusa, que sensacional, blusa bonita pra caramba do Manchester, ainda tô com uma camisa do Milan por baixo, olha só a camisa bonita também, tem tudo lá na Foot Fanatics, melhor loja, inclusive estão em promoção essas blusas, hein, essa blusa e essa camisa estão em promoção, o preço baixou, então corre lá, link no primeiro comentário, você não vai se arrepender. Então bora lá, seguinte, abrindo a meta aqui, a gente tem dois goleiros, eu coloquei dois, um por opção técnica e um que foi cortado por lesão. O Joe Hart, da Inglaterra, foi cortado por opção técnica, foi só o Pickford, que tá no álbum e foi pra Copa, os outros dois goleiros não estão no álbum, mas o Joe Hart foi cortado por opção técnica, falou que tava chateado, mas que entendia que ia ser torcedor e etc. E o outro goleiro é o Sérgio Romero, do Manchester United, mais titular da seleção há quase 10 anos, ele machucou o joelho e foi cortado esses dias aí, e tá fora da Copa do Mundo. Na defesa, eu consegui um de cada posição, graças a Deus. O Daniel Alves, todo mundo sabe, machucou, não conseguiu ser convocado pra Copa, foi o Fagner e o Danilo, e ele foi cortado por lesão, mas tá no álbum. O outro lateral esquerdo é o Eliseu, de Portugal, ele nem foi convocado entre os 28 lá, os pré-convocados, não ficou nem na lista, mas ele é um jogador do Benfica, lateral esquerdo, já tem 34 anos, mas tá no álbum e não foi pra Copa. Na defesa, tem o Koscielny, da França, que foi cortado por lesão, né, ele se machucou, uma lesão grave, não vai conseguir voltar a tempo de jogar a Copa do Mundo, foi pro álbum, mas não vai pra Copa. Diferente do Funes Mori, o zagueiro da Argentina, que foi pro álbum e, por opção técnica, não vai parar. O meio campo desse time é bem recheado, cara. A gente tem o Rabiot, da França, que foi cortado na lista final aí dos 23, ele ficou na lista dos 35, mandou um e-mail pro Deschamps, que é o técnico da França, pedindo pra ser cortado dessa lista dos 12, que ele ficou muito decepcionado, Deschamps falou um monte e não sei o quê, mas ele tá fora da Copa de qualquer jeito, nem um dos 12 ele tá mais. Ainda tem o Nainggolan, da Bélgica, também cortado por opção técnica, o técnico é um motivo bem besta lá, falando que ele é mais importante pro clube do que pra seleção, que não consegue escalar aí na seleção como ele joga na Roma, e por isso ele não foi. Ele falou que não entende, mas ia torcer mesmo assim, etc. O outro é o Mario Gotts, cara, que fez o gol do título da Alemanha no Tetra aqui no Brasil, e ficou fora da lista final, cara, porque ele não vem bem, ele ficou doente, aí teve muito problema pra voltar a jogar, por causa da doença dele ele engordava demais, não conseguia jogar. Voltou esse ano, mas ele não fez uma grande temporada e ele foi preterido. O Marco Reus tá na lista, não foi pro álbum, né, mas ele tá na lista, talvez jogue a Copa e aos 28 anos conseguiu jogar a primeira Copa, porque ele já perdeu duas por contusão. Dimensão Rossi, gente, tem bastante aqui, tem o Henrique Can, da Alemanha, jogador do Liverpool, cortado da lista final, o Arevalo Rios, de Uruguai, que já jogou várias Copas aí, mas foi cortado também da lista final, também que ele tem 36 anos, mas ele tá sempre sendo chamado ainda, era um cara presente em todas as listas, o Tabares, o técnico do Uruguai, e na lista final pra Copa do Mundo agora ele não tá. No Brasil ainda tem o Juliano, que tá no álbum, mas não foi pra Copa, né, foi preterido, né, e aí beleza, a gente já esperava que ele fosse ser o cara desse álbum, ia ter só ele, né, mas o Daniel Alves machucou e ficou os dois. Ainda tem o Lallana, da Inglaterra, que também é assim como o Joe Hart, falou que não entendia muito bem, que tava jogando bem, etc, e foi cortado. E um caso especial, o Chamberlain, que tá fazendo uma temporada fantástica pelo Liverpool, mas machucou o joelho aí na Champions League e ficou fora da lista final, mas totalmente por contusão, porque ele provavelmente seria um dos titulares desse time. E só um adendo aqui, tem o Kiyotaki do Japão, que é um jogador que eu acho até talentoso, ele sempre foi respeitado no Japão e tal, sempre tava na seleção, mas dessa vez ele nem na lista dos 35 ficou, mas ele tá no álbum da Copa. No ataque tem bastante gente também, a gente vai abrir com o Nani de Portugal, que sempre foi um dos caras mais presentes nas convocações da seleção portuguesa, e dessa vez ficou fora da lista final pra Copa. Outro que ficou fora da lista final pra Copa de Portugal foi o Éder, mas ele não tá no álbum. Os outros atacantes aqui, ó, tem o... da França tem dois, o Lacazette e o Marcial. O Lacazette, que chegou até a ser titular da seleção francesa, chegou no Arsenal, começou bem, mas foi perdendo espaço, o Aubameyang que pegou a posição e tal, e ele ficou fora da lista final. E o Marcial, mesma coisa assim, no Manchester United ele tem até certo destaque, apesar de não ser titular absoluto do time e tal, entre o segundo tempo, mas ele ficou fora da lista porque a França tem um ataque recheado de grandes jogadores, e aí surgiu o Mbappé, explodiu e tal, passou o Marcial, inclusive o Mbappé é o 10 da França na Copa. De centroavante a gente tem ótimas opções, vamos começar com o Talarico do Ricciardi, que tá no álbum da Copa, mas eu acho até errado ele ter ido pro álbum da Copa, porque ele jogou pouquíssimas vezes pela seleção argentina, eu acho que ele foi mais pelo hype aí, porque é um cara muito bom, apesar de ser Talarico, ele é um grande jogador, faz gol pra caramba, pro futebol é sem comentários, ele é realmente muito bom. Mas acredito, hoje não mais, mas se ele tivesse naturalizado o italiano, ele estaria na seleção há muito tempo, porque ele faz gol pra caramba, e a Itália precisa de um cara como o Ricciardi. O outro centroavante aqui é o Morata da Espanha, que não fez um grande ano no Chelsea, ele ficou abaixo das expectativas, e ele foi preterido na lista final da Espanha, levar o Diego Costa, o Lopetegui, técnico da Espanha, levou o Diego Costa, levou o Lucas Vaz, do Real Madrid, que eu acho bem fraco, mas levou, e deixou o Morata de fora. Acho errado, porque o Morata é um grande jogador, apesar de não ter ido bem essa temporada, merecia estar na lista final da Espanha. E também tem o Guerreiro, que o Guerreiro tá no álbum, provavelmente, é 90% de chance que ele não vai jogar a Copa, o Taz lá, que é a corte arbitral do esporte lá, já falou que ele não vai jogar, ele tá suspenso, só pode voltar a jogar em janeiro, estão tentando as últimas cartadas na FIFA aí, pra FIFA fazer um apelo, os jogadores do grupo do Peru assinaram um documento, os capitães falando que querem que o Guerreiro vá pro Mundial, mas ainda assim não conseguiu, estão tentando as últimas cartadas, eu acho muito difícil, mas ele não é o principal aqui dessa lista, entendeu? Eu coloquei só pra colocar esse adendo, mas ele tá no álbum, não vai pra Copa. E pra finalizar, tem o Diego Roland, do Uruguai, que ele é um jogador até de certo destaque, ele ficou fora da lista final, porque, querendo ou não, o Uruguai tem dois centro-avantes muito bons, o Cavani e o Suárez. E esse é um vídeo bônus, tá? Porque, geralmente, hoje não tem vídeo, eu resolvi falar, vou fazer um vídeo dela, quero fazer um vídeo sozinho, estou cansado, Rafael, não gosto mais dele, brincadeira. Aí hoje eu resolvi, tô aqui na minha casa, resolvi fazer um vídeo sozinho e tô lançando hoje aqui pra vocês, beleza? Se você gostou, se inscreve no canal, vai ajudar a gente pra caramba, cara, por favor. Vai dar esse voto de confiança se você tá aqui pela primeira vez, e deixa o seu like, não esquece de avaliar, é muito importante, beleza? Comenta se você puder e valeu, a gente se vê no próximo vídeo.